Deus faz escravo ser governador, Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, Ele não vê estrutura e é por isso que Ele te escolheu. É raro ter um coração igual o teu, mas é preciso ser provado, preparado, não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você, vai ser tão lindo. Quando Deus cumpriu o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, vai ser tão lindo. Quando Deus cumpriu o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado, não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumpriu o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, vai ser tão lindo. Quando Deus cumpriu o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você, Sua vitória tá esperando por você, Atravessa esse deserto, dando glória. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você, Sua vitória tá esperando por você, Atravessa esse deserto, dando glória. Vai ser tão lindo. E quando Deus cumpriu o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou, Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou, Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, eu creio, eu creio, eu creio. Amém. 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 Obrigado.